Item 15, processo 48.500, 16.95.2013.65. Recurso administrativo interposto pela Geogro Transmissor de Energia SA, face do AI 1032, de 2013, da SFE, pelo descumprimento do cronograma executivo da implantação do segundo circuito em 230 KV da linha de transmissão Vilena, Pimenta Bueno, de Paraná, Arquemes e Samuel, e instalações associadas nas subestações Vilena, Pimenta Bueno, de Paraná, Arquemes e Samuel. Diretor relator, doutor Andra Peptoni. Em 10 de setembro de 2013, a SFE lavrou contra a Geogro Transmissor, o auto de fração 1032, aplicando-lhe multa pelo descumprimento do cronograma executivo da implantação do segundo circuito em 230 KV da linha de transmissão Vilena, Pimenta Bueno, de Paraná, Arquemes e Samuel, e instalações associadas nas subestações Vilena, Pimenta Bueno, de Paraná, Arquemes e Samuel. E a dosimetria aplicada se encontra detalhada na tabela 1, seja uma multa do grupo 3, cujo percentual máximo é 1% da receita, e a dosimetria de 0,28%, o que conduziu a uma multa pecuniária de R$ 123.853. E em 30 de setembro de 2013, a transmissora recorreu dessa decisão, alegando que a energização da linha no trecho norte entre a subestação Vilena e a subestação Samuel ocorreu apenas em fevereiro de 2013, por fatos alheios à gestão e vontade da recorrente. Que o motivo determinante da demora decorreu do processo de licenciamento ambiental, o que já teria sido reconhecido pela ANEL conforme o despacho 2396-2010. Que a licença ambiental foi emitida em 22 de dezembro de 2009, com validade de 12 meses, período considerado insuficiente à mobilização e conclusão do projeto. Que o escopo do projeto previa 18 meses para a totalidade de ações no empreendimento. Que a concessionária questionou o órgão ambiental quanto ao curto prazo concedido, contrário à resolução CONAMA 237. Que o contrato de concessão número 1 demonstraria uma demanda de... demonstraria demanda de 13 meses para a implementação da obra, mas o prazo para trabalhos prévios, como, por exemplo, atualização topográfica, cadastramento fundiário e liberação de ocupações ocorridas na faixa de servidão do empreendimento. Que a data limite considerada pela fiscalização, 22 de janeiro de 2011, considerou apenas o período de 13 meses após a emissão da licença de instalação como indispensável para a conclusão do empreendimento. Alegou ainda que os marcos intermediários foram previstos em momentos em que não se tinha ideia do atraso causado pelo retardo na obtenção das licenças ambientais. Que os 18 meses seriam indispensáveis e deveriam ser contados após a obtenção da licença de instalação e da autorização de superfissão vegetal, quando se alcançou a necessária segurança jurídica para a conclusão do projeto, e os eventuais e os eventos ocorridos no sistema Acre Rondônia não tem nexo causal com o objeto do auto-infração. A ICFA, em juízo de reconsideração, declarou a intempestividade do recurso e manteve a atuação ao relatório. Procuradoria. Aqui houve uma análise em juízo de reconsideração da ICFA, identificando a intempestividade do recurso, de modo que a Procuradoria opina pelo não conhecimento. Não se conhece do recurso administrativo, eis que intempestivo, e não preenchido os pressupostos legais de admissibilidade recursal. Constatou-se que a recorrente recebeu auto-infração em 13 de setembro de 2013, tendo o prazo se iniciado na segunda-feira seguinte, que foi 16, assim o término ocorreu em 25 de setembro, contudo a processionária apenas enviou o fax dia 30 de setembro, e a peça original foi juntada só em 2 de outubro. Mesmo se considerada a questão preliminar, mesmo se desconsiderada a questão preliminar, ou seja, a questão de recepção da admissibilidade do recurso, não há motivos para rever de ofício a decisão. Primeiro porque a concessionária considerou equivocadamente a premissa de que o atraso ocorreu exclusivamente em função de dificuldades no licenciamento ambiental, enquanto a ICFA demonstrou que ocorreram, que concorreram para demora fatores gerenciais do empreendedor. O contrato de concessão nº 1, 2007, fixou em 13 meses o prazo para a conclusão da obra após a obtenção da LI. Considerando que o documento foi obtido em 22 de dezembro de 2009, e somados os 13 meses do licenciamento ambiental, a data limite, então, alcançava 22 de janeiro de 2011. Se a recorrente alega que o prazo para a implantação do empreendimento é de 18 meses, e esse período deveria ser oferecido após a LI, a tese recursal não prospera. O pleito dela era considerar o tempo total estabelecido no contrato, desde que a assinatura até a conclusão do empreendimento, ou seja, não se limita aos aspectos ambientais e também engloba a diligência do agente. Além disso, a ICFA observou que a autuada decidiu não investir na obra, antes da decisão da ANEL, sobre o pleito de reequilíbrio econômico-financeiro, mas deveria o ter feito, a partir da emissão da primeira licença de instalação, e promover gestões perante o órgão ambiental para revalidar a LI, paralelamente ao processo que tramitava na agência. A fiscalização apurou, contudo, que a concessionária só iniciou as tratativas junto ao órgão ambiental cerca de um mês após a decisão da ANEL sobre o pleito de reequilíbrio econômico-financeiro. Isso significa que ela tentou imputar a terceiro todo o atraso, sabendo que esta demora poderia ter sido minimizada ou até mesmo evitada, se tivessem sido tomadas providências prévias. Esse fato é gerenciável e de natureza empresarial, portanto, a recorrente concorreu para o atraso na emissão da LI, obtida em 1º de agosto de 2011. Ademais, mesmo depois da decisão da ANEL, houve demora na retomada do cronograma, demonstrando que a infração pelo atraso da entrada em operação comercial das instalações do trecho norte poderiam ter sido evitadas por ação da recorrente. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48500-001695-20365, voto por não conhecer do recurso administrativo interposto pela Jauru Transmissora de Energia, fora do prazo em face do autoinfração 1.032, lavrado pela SFE e manter a multa de R$ 123.853,63. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por não conhecer do recurso administrativo interposto pela Jauru Transmissora de Energia-SA diante da sua intempestividade. Próximo item.